Música Hello vocês, estão começando mais um episódio aqui de parkour E vamos lá galera, eu peço a vocês se inscreverem no canal se vocês não forem sim Porque tem vídeo no sábado e domingo aqui, então vamos lá, só vamos colocar o botão de dividir aqui E aí, vamos colocar Pera aí Vocês já devem saber quem eu sou, então espero que gostem do vídeo, eu sou a Paula, tudo bem? Então vamos lá pro vídeo Vamos lá galera, vamos começar aqui esse parkour, ó Criador Mate Mate Eu vou acessar o Mateus, 44 Deixa eu ver Tem algumas coisas aqui, ó, que eu não acelhei Então vamos lá galera, vamos começar esse parkourzinho aqui, ó É um parkour bem simples, eu acho É que tá meio lento o negócio aqui, ó Pera aí Ah pessoal, não consegui Vamos, aqui ó Pera aí Eita Deixa eu passar por aqui, ó Aí ó Vamos, aqui ó Aí Ah pessoal, caí Pera aí Pera aí Pessoal, rapidinho Pessoal, eu tinha caído aqui que tá, mas eu nem tô com ela em craft Pera aí Pessoal, rapidinho Pronto galera, eu voltei aqui ó, é que o irmão em casa é muito pesado, vamos tentar aqui até onde que vamos, acho que tem que vir pra chover, parei ali, acho que vim pra cá, mas pessoal vai fazer esse negócio, claro pessoal, deixa eu fazer um negócio aqui, que eu vi aqui ó, pessoal aqui se não encostou, não sei, tá muito confuso ele, aqui ó como tá ó, tá muito lento esse negócio aqui, pessoal vai fazer o parco aqui desde o início, ó só os jogos, são tudo brincados, peraí, deixa eu voltar aqui com vocês rapidinho, pessoal eu voltei aqui no início pra vocês, porque tá muito complicado esse negócio aqui ó, Ah, quase que eu já consegui aqui, peraí, 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 peraí que ele está muito confuso, peraí, peraí, tô mais brincando que gravando, isso aqui é um negócio, não não sei, pessoal, isso aqui é bonito, que coisa, vou subir ali ó, com aquele rosa, pessoal eu tô querendo gravar um vlog, o que vocês acham que eu gravar um vlog aqui, pra eu revelar meu rosto pra vocês, vamos chegar sem cai, o que vocês acham? vou chegar sem inscritos, é que sem cai é sem inscritos, sem inscritos, então bora começar, começar a crescer o canal aí, pra conseguir chegar, chegar a essa meta, e aí eu mostro meu rosto a vocês, tá, reverar aqui, o que vocês acham? não sei, deixa eu pensar o negócio aqui ó, isso aqui tá muito confuso galera, eu não sei se eu tô gravando, porque eu tô gravando, ou se é de outra coisa, bora começar esse parcozinho aqui ó, peraí, ah, consegui aqui ah, consegui aqui aqui tem que tentar alguma coisa o ipewout aí aí ó eu parei aqui peraí peraí que eu tô me afogando aqui é que eu vou ganhar meu de pé galera, quando ganhar meu aniversário peraí peraí, rapidinho peraí, rapidinho peraí, rapidinho, deixa eu conseguir aqui mas só quando eu conseguir cuidar com vocês eu volto eu consegui subir aqui pessoal, deixa eu só descansar um pouquinho aqui pronto, acho que já tá calmo eu posso deixa eu ver aqui peraí ah peraí pessoal, eu comei aqui e troca esse parco aqui tá muito difícil eu não tô conseguindo trazer pra vocês aqui ou será que eu tenho que parar o vídeo aqui? pra continuar no próximo episódio peraí ah, isso aqui tá difícil pra eu conseguir aqui ah eu caí de nó, deve ter alguma coisa ali peraí peraí vai ter que subir em algum lugar deixa eu ver onde que eu posso subir dá pra subir ali ó pessoal, tá vendo que esses blocos tão meio bugados? peraí peraí eu tava vendo que esses blocos aqui tão bugados galera não tá tá não dá aqui olha como estão bugados pessoal, amanhã que eu vou parar esse vídeo aqui o vídeo foi meio curto peraí, vou encerrar esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no no gostão de gostei e se inscreva no canal pra me ajudar a chegar a 100 inscritos eu vou revelar meu rosto pra vocês e trazer vlogs aí pro canal, beleza? e aí é que eu vou gravar só vídeo no vlog até o dia o mês de agosto a vocês espero que tenham gostado então é isso e tchau 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 tchau